Uma das coisas que as pessoas mais ficam preocupadas nos dias atuais é como gerar uma renda passiva para que você possa se aposentar cedo, quem sabe aos 20 anos, quem sabe aos 30 anos, ou pelo menos não se aposentar, mas fazer o que gosta e continuar recebendo renda passiva de coisas feitas lá atrás. Para muita gente é através da bolsa de valores, através de investimentos, mas para a maioria das pessoas estão pensando em como gerar escala de negócio no digital, especialmente na segunda ferramenta principal de busca do mundo, que também é englobada com a primeira ferramenta principal de busca no mundo, que é o Google. A primeira ferramenta mais usada para buscas e pesquisas no mundo, na internet, é o Google. E a segunda principal é o YouTube. E quando elas estão integradas, o YouTube recebe visitas tanto do próprio pesquisa do YouTube, quanto também de pesquisas feitas através do Google. E a gente vai falar extremamente sobre isso, em primeiro lugar, em como gerar uma renda passiva, passiva, através do YouTube. Então, só para falar uma coisa para vocês, antes de dar o conteúdo, eu quero dizer para vocês que tem um curso gratuito para vocês, que vai estar no primeiro link na descrição, ou em breve, para quem se inscrever nesse canal. Então, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo, para que eu continue te recomendando, e para que você receba o aviso que vai estar em breve aqui no nosso canal, de dois treinamentos gratuitos. Um sobre só o YouTube, como gerar renda passiva no YouTube, e um outro só sobre como ganhar dinheiro no Instagram, de forma como, mesmo tendo poucos seguidores. E todo esse dinheiro que você vai receber, é lógico, vai se converter em mais seguidores, mais engajamento, que tem ferramentas novas chegando aí no Instagram. Gente, vocês não têm noção, lá no nosso site tem um treinamentozinho gratuito, mas em breve a gente vai fazer também um curso gratuito completasso para você. Então, não se esquece de se inscrever no canal, dá joinha no vídeo, porque a gente vai liberar em breve. Fechou? Vamos ao vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode gerar uma renda passiva através do YouTube. Seja você um lançador, seja você um coprodutor, seja você um dono de empresa, seja você simplesmente alguém que quer gerar uma renda passiva. Existem várias formas de você fazer isso com o YouTube. Então, quanto que ganha alguém que recebe uma renda passiva do YouTube? Segundo as nossas métricas, os nossos especialistas que a gente tem como parceiros, que já estão trabalhando para monetização, ou então que já estão monetizando canal no YouTube, ou outras quatro fontes de rendas ativas e passivas na internet, a gente está vendo o seguinte, que uma empresa precisa ter a renda ativa dela e ela precisa também ter uma renda passiva, inclusive para poder reinvestir em marketing. Ou seja, o seu marketing não precisa gastar nada, porque o que entra sai, o que entra sai, fica no zero a zero, se essa for a tua intenção. Isso economiza muito dinheiro, gerando mais renda no lucro para as tuas campanhas e para a receita para você receber novos clientes. Ou simplesmente você que quer ser um produtor de conteúdo ou não. Você quer ficar no backstage, você quer ficar por trás das câmeras, só fazendo planejamento ou só trabalhar na área dentro de uma empresa e fazendo o que você gosta e quer trabalhar com as métricas do YouTube. Cara, tem N possibilidades para vocês. Mas, quanto que ganha um canal, por exemplo, que começou a monetizar? Depois a gente vai falar sobre salário de equipe. Vamos falar sobre quanto que ganha uma pessoa que começou a monetizar agora. Uma pessoa que começou a monetizar agora nesse mês, no próximo mês ela vai receber. Então, a média, lógico, depende do seu AdSense, mas em média, para te dar um número mais redondo, tem um pouquinho menos, mas está mais para mais do que para menos. Mas, dentro da média, a gente está recebendo, as pessoas estão recebendo de 300 dólares mensais a 1.500 dólares mensais. Ou seja, significa que você vai ganhar esses 300 dólares mensais ou 1.500 dólares mensais também de forma passiva. Porque se seus vídeos estão conseguindo alcance, visualizações e tempo de visualização, tempo de tela, o que vai acontecer? Talvez, se você quiser parar e só ganhar isso, e só parar ganhando isso, só no AdSense, você consegue ter essa renda passiva para sempre ou enquanto durar o YouTube. Porém, existem outras formas de você monetizar o teu canal do YouTube ou tuas redes sociais. Mas isso é um outro momento. Mas, Thiago, quanto de tempo eu preciso para monetizar um canal? Se você seguir a risca que a gente está fazendo agora, a métrica nos mostra que, por exemplo, a gente está começando a ganhar hoje, depende do dia, mas a gente começou ganhando. Quando a gente começou a fazer o projeto de monetização do YouTube, a gente começou ganhando 3 inscritos por dia e agora a gente chegou de 10 a 14 por dia. Então, ou seja, começou a gerar uma bola de neve de crescimento. E aí, a nossa métrica era monetizar em 5 meses. Só que a métrica mudou para uma monetização em 3 meses. Ou seja, daqui 3 meses, a partir do momento que eu estou gravando, não que eu estou publicando, que eu estou gravando esse vídeo, em 3 meses o canal alcança a monetização. Ou seja, um planejamento que era de 5 meses antecipou para 3 meses. E o seu canal pode, se você fazer as coisas com afinco, o que a gente for dizer para você no treinamento gratuito, que deve estar aqui no link na descrição, mas provavelmente não. Deve aparecer mais à frente somente para os inscritos no canal com o sininho ativado e que dão like no vídeo para receber notificação, senão o YouTube não entrega. Então, eu vou divulgar por hoje. Não precisa se cadastrar, você só precisa se inscrever no canal. Então, quando isso acontecer, eu vou avisar para vocês o quanto que você quer, a gente está ganhando de forma passiva, quanto de forma ativa. E a gente vai mostrar também o passo a passo de como fazer, tá bom? Mas a ideia é que se você trabalhar com afinco, o planejamento pode, se você trabalhar um pouco menos, um ano. Se você trabalhar um pouco mais com intensidade, 5 meses. Ou se você trabalhar de forma intensa, de forma correta, e você conseguir alcançar a wave, a onda do YouTube que você achar para o teu canal, você consegue monetizar em até 3 meses. E como é que a gente vê isso? Você começa a ver as métricas e vê, ó, você está tendo 10 por dia, você está vendo 15 por dia, em quanto tempo que eu vou monetizar? E isso acaba virando uma bola de neve. Porque se você faz um planejamento curto para fazer aquelas coisas com afinco todos os dias, aqueles planos do que você tem que fazer todos os dias, você acaba por fazer com que, como a gente planejou que era 5 meses, depois partiu para 3 meses, e agora pode ser que mude esse algoritmo e a gente comece a alcançar grandes números na internet, pode ser que talvez em um mês, talvez em 15 dias a gente consiga, no processo acelerado, conseguir mais inscritos e assim monetizar. Tiago, como que eu monetizo? Talvez você saiba, talvez não, mas é de... A partir que você tem 1.000 inscritos ou 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas por mês, você já consegue monetizar, por ano, desculpa, 4.000 horas assistidas no ano, você consegue monetizar. Tiago, isso é muito difícil. Não é muito difícil. Não é raro isso acontecer. Você só precisa decidir quanto tempo que isso vai acontecer. Pode ser mais demorado, pode ser menos demorado, vai depender muito da quantidade de trabalho que você vai fazer com afinco ou todos os dias, ou todas as semanas, ou todo final de semana. Então, vai depender muito mais do seu trabalho e da sua conversa com o algoritmo. Nós conseguimos encontrar, a gente já fez muitas pesquisas, mas nós conseguimos encontrar qual é o eixo principal. Mas não é o tema desse vídeo. Para você saber mais sobre isso no próximo vídeo, você se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu comentário aqui, o que você acha. O que mais você quer saber aqui? É sobre like que você quer ganhar? É sobre tempo? É sobre o que você precisa fazer? Pergunta aqui embaixo que a gente vai montar vídeos específicos mesmo antes ou então a gente vai incluir no conteúdo gratuito para que a gente possa aumentar o seu engajamento e o seu arrenda passiva para sempre através do YouTube. Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!